Tente sentir os verdes, trabalhando em seu corpo e rodar E quando os espíritos amecessores manipulam o seu inferno Pega seu sangue marchar, suas mãos adoecidas Pelo processo colétrico, enquanto morta o seu pulso, queira Pega seu sangue marchar, enquanto morta o seu sangue marchar E quando os espíritos amecessores A dor da salvação se manifesta na alma Nos cobaldes que agonizam no vale dos suencidos Nos cobaldes que agonizam no vale dos suencidos A dor da salvação se manifesta na alma Nos cobaldes que agonizam no vale dos suencidos Que os seus dedos se propagarem em sua mente Onde se guiaram, olhem as faces deformadas e suicidas E aguardam o fim do seu ciclo infernal Enquanto olhem os seus cadáveres Apodecerem sobre aqueles que alimentam os perversos A dor da salvação te manifesta na alma Dos covardes que agonizam do mal e dos suicidas A dor da salvação te manifesta na alma Dos covardes que agonizam do mal e dos suicidas Dos covardes que agonizam do mal e dos suicidas Dos covardes que agonizam do mal e dos suicidas Dos covardes que agonizam do mal e dos suicidas Dos covardes que agonizam do mal e dos suicidas Vejam suas cadáveres por onde passa Espalhando suas cadáveres Suas regressas São o prato cheio que o dia se alimenta Sempre E 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 fazem suas orações antes de dormir Afronto o diabo dentro da igreja E pede a Deus que te proteja O que te mantém vivo Além do medo Faço as peces antes de dormir Para ter o sono dos justos E o que acontece quando não sonha Mente vazia Casa do diabo Mente vazia Casa do diabo Mão de merda sem água aberta Sinal da cruz Copos e joelhos perante o crucificado Profanadores de imagens santificadas As tiraneias escondidas pelas igrejas Veste das almas sufocadas dos fiéis Tanto início ao ritual da hipocrisia E glorificam a cruz E glorificam a cruz A cruz malquita do Nazareno E glorificam a cruz malquita do Nazareno E glorificam a cruz malquita do Nazareno E glorificam a cruz malquita do Nazareno Vimar mulheres, afogar crianças, falando em nome de Cristo Praticar o mal para viver o teu bem maior Falando em nome de Cristo Heróis hipócritas, nossas lágrimas nos preenchem Nos preenchem, nos preenchem Em seus palcos de sadismo Em seus altários de tortura E glorificam A cruz maldita do Nazareno Glorificam A cruz maldita do Nazareno Queima, cristão Queima Queima, cristão Queima 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 NOSOS PODES Levanta-te, ou tu rei Unas. Ergue a cabeça junto aos ossos. Recolhe os membros e sacode a terra presa, a sua carne. E de agora em Dante, não durma mais no Sacrófago, para que seus ossos não se decomponham. E de agora em Dante, não durma mais no Sacrófago. E de agora em Dante, não durma mais no Sacrófago. Manifestações de poder e pausurados, imponentes monumentos que surgem no horizonte. E de mausoleus parólicos. Certos espirituais que perpetuam com seus corpos em rígida tensão. Sobre o poder, abençoando todo seu faraó, contemplando em silêncio. Amado por sua aparição ao amanhecer. E por causa das suas chamas, guiam as areias. Que move o tempo na casa dos milhões de anos. Onde a verdade descansa junto ao pacificador dos dois mundos. É que mexe a deusa punidora, invocadora das hierarquias. Que estão de prontidão, atrás do trono do pacificador. Onde a verdade descansa junto ao pacificador dos dois mundos. Coleira do mal invencível, perturbadora da raça incrédula. Julgadora daqueles que se apoiem ao andamento dos olhos. Aguado por sua aparição ao amanhecer. Imortais são suas chamas que aquecem as areias. Que move o tempo na casa dos milhões de anos. Onde a verdade descansa junto ao pacificador dos dois mundos. Tudo bem? Vem lá em sua casa dos muito. Coloque a vontade de provar em seu março. Vem lá em seu março. Vem lá em sua casa. Vem lá em sua casa. Vem lá em sua casa. Não me esconde lá em sua casa. Vem lá em sua casa. Vem lá em sua casa. Música Pai de seis acuentadas Em meio ao caos De uma civilização Perturbada pela ganância Genes na arte da guerra Silenciam inocentes Em uma marcha de ira Sobre a terra deserta Em um jardim Esquecido pelo tempo Profetas amaldiçoados Lideres da hipocresia Queimam Simas e ossos Dos céus que se pulou Profetas amaldiçoados Eu já achei Esquecido pelo tempo Profetas amaldiçoados Lideres da hipocresia Queimam Simas e ossos Dos céus discípulos Profetas amaldiçoados Corpos mortos queimam Sobre a terra Insiderando as memórias Politizadas da hierarquia Doa Parabéns de paz Delíbrados Perféticos Não interpretadas Se tornam mais pobres de guerra Sou herége, sou pagão Acredito no sol, em seu fogo vingador Sou herége, sou pagão Acredito nas trevas, na escuridão Tem o caminho esquecido pelo tempo Profetas amaldiçoados Lideres da hipocrisia Queimam Cisaz e orsos dos céus discípulos Profetas amaldiçoados Profetas amaldiçoadas Profetas amaldiçoadas Profetas amaldiçoadas Bebe o bambino PromThe M scroll Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto